Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode utilizar propriedades para passar a informação de um formulário para o outro. Então eu já estou aqui com um projeto aberto de nome propriedades e a gente vai ver como fazer isso utilizando a linguagem visual basic.net. Então vamos lá, eu estou com dois formulários já criados aqui, meu projeto, e eu já tenho o dois formulários. Eu tenho o formulário 1 e o formulário 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o formulário 1, enviar uma informação para o formulário 2 e quando eu retornar do formulário 2 eu vou trazer uma nova informação para o formulário 2. Então em cada formulário eu tenho uma label e um botão de ação, onde a label eu vou exibir essa informação. Aqui no formulário 1 no caso eu tenho um botão que eu estou chamando formulário 2 e no formulário 2 eu tenho uma label e onde eu tenho um botão aqui de ação que eu vou alterar o conteúdo que eu trouxe do formulário 1 e quando eu fechar esse formulário ele vai retornar o novo valor para o formulário 2. Então vamos ver como que a gente faz isso. Então primeiramente eu vou vir aqui no código do formulário 1 e eu vou criar a nossa propriedade. A propriedade é como se for, é exatamente para ficar mais fácil, é como se a gente estivesse trabalhando realmente com variáveis, mas de uma forma que a gente pode acessar ela como sendo um membro do formulário. Ou seja, ela vai aparecer, quando eu apertar o ponto, ela vai aparecer como uma propriedade lá do formulário. Então, para eu poder acessar essa propriedade no formulário 2, a propriedade tem que ser pública. Então eu vou colocar public proper o nome da propriedade. Vou colocar como nome as string, definir o tipo dela. Eu já vou inicializar ela aqui com o meu nome, o março. E quando eu executar o projeto, ao abrir o formulário 1, eu já quero que essa informação apareça lá na minha label do formulário 1. Então, eu vou vir aqui nos eventos do formulário, no evento load, eu vou pôr para exibir lá na label 1. Opa! Label 1. .teste igual a nome, que é a propriedade. Então, ele já aparece aqui, informando que ela é uma propriedade. Então, form.nome as string, que é a propriedade que eu acabei de criar aqui no form1. Ok. Agora, vamos vir aqui no botão e chamar o formulário 2. Só que para eu passar essa informação para o formulário 2, eu tenho que ter também uma propriedade lá no formulário 2. Então, vamos primeiro lá no código do formulário 2, antes de eu chamar ele e criar uma propriedade lá também. Então, eu vou criar aqui a propriedade como sendo nome completo, o nome da propriedade. Então, eu vou pôr proper, não esquecendo do public, né, para eu poder acessar essa propriedade. Proper, nome completo, as string. Só que aqui eu não vou inicializar ela. Agora, vamos voltar lá para o formulário 1 e chamar o form2. Então, eu vou criar uma nova instância aqui do formulário 2. Eu vou pôr de form as new form2. Ok, criei aqui uma nova instância. Agora, eu vou chamar essa instância form2, opa, form, e vou apertar o ponto. Quando eu apertar o ponto, aqui me aparecem já as propriedades aqui do formulário. E eu vou procurar aqui a propriedade nome que eu criei lá. Olha lá, nome completo vai ser igual ao nome aqui. Ok? E vou chamar form.showDalog. Quer dizer, eu vou exibir o formulário e eu não vou conseguir ter acesso ao formulário 1 enquanto eu não fechar aqui o formulário 2. Beleza, vamos voltar lá no formulário 2. Que agora aqui no load eu vou exibir a informação que eu estou recebendo lá do formulário 1. Então, eu vou colocar aqui a label 1.test vai ser igual a nome completo. Observe-se que aqui eu não setei nenhum tipo de valor dentro da propriedade nome completo. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou executar o projeto e eu vou clicar no botão para acionar o formulário 2. Então, eu vou vir aqui em start. E vou acionar. Então, ele já apareceu aqui. Márcio, que eu já, no formulário 1, eu setei a variável. Eu setei a propriedade como Márcio. Então, eu vou chamar o formulário 2. Ele veio como Márcio. Então, se eu tentar acessar o formulário 1, eu não consigo. Ele trava. Eu vou fechar. E agora, no formulário 2, eu vou programar o botão para alterar a informação na variável nome completo. Então, se é o nome completo, eu vou passar meu nome completo. E quando eu voltar para o formulário 1, eu vou exibir o nome completo lá na label do formulário 1. Então, eu vou pôr aqui o nome completo, que é a propriedade que eu criei aqui, vai ser igual a Márcio. Então, vamos executar aqui. Vou clicar para o formulário 2, ele trouxe Márcio e eu vou alterar. Aqui, não vai alterar nada aqui, eu não estou alterando essa label lá. Mas, assim, a hora que eu fechar aqui, ele já vai mudar esse nome aqui para o nome completo. Vou fechar. Bom, para dar certo, eu tenho que colocar aqui no final. que a label 1 aqui, ponto teste vai ser igual ao nome, a form, ponto nome completo. Pronto, então, vamos fazer de novo. Apareceu, alterei e alterou o nome. Então, é assim que funciona. A gente pode utilizar essas propriedades também. Vamos supor que você precisa chamar o formulário para você pegar alguma informação. Por exemplo, o nome do usuário. O usuário dá uma entrada de algum valor e você fazer o cálculo no outro, no formulário que chamou essa inserção de dados. Então, aí você consegue trazer para o formulário que você chamou ou enviar uma informação também para o formulário novo que você está chamando. Então, essa é uma forma bem simples de você poder utilizar para passar dados, né? Você poder passar dados de um formulário para o outro. Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.